Olá pessoal, hoje vamos testar o QuickHill Internet Security 2010. Já fiz a instalação desta suíte de segurança, foram mantidas as configurações padrão e como sempre nada foi alterado. Esta suíte dispõe de várias opções e estão todas habilitadas conforme veio da fábrica, nada foi alterado. A proteção online, proteção de e-mail, anti-spam, a proteção da internet com a proteção contra malware e o filtro de web habilitados, o anti-pop-up e o anti-phishing desabilitados por padrão, vamos deixá-los assim. Identificação de pacotes, messenger e outras mais. Vamos atualizar a base de dados. Base de dados está atualizada. O QuickHill Internet Security 2010, ele é um software desenvolvido por uma empresa indiana. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Para um total de 10 serviços ativos, algo em torno de 85 MB de memória RAM. Um consumo muito elevado, mesmo para uma suíte de segurança. Separei aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Essa é a homepage do fabricante. E vejam que esse falso antivírus não foi detectado pelo QuickHill. Microsoft Secures Essentials Alert, este é um falso alerta. Vou eliminar esse processo para que possamos dar continuidade ao teste. Ele também dispõe de firewall, eu não havia falado anteriormente, que também está habilitado. E aí Vamos tentar comprobar o teste. Vamos cortar o teste. Selectar o teste. E aí Vamos lá. Vamos lá. até o momento, sem qualquer resposta do Quick Heal. E este foi detectado. E este foi detectado. E mais um falso alerta deste falso antivírus. E mais um falso alerta deste falso antivírus. E mais um falso alerta deste falso. Este foi detectado como uma possível nova ameaça. O acesso foi negado e colocado em quarentena. E mais um falso alerta. E este é o último link. Vou inicialmente fazer um escaneamento do Quick Heal contra malwares. Este é um escaneamento rápido. E ele detectou aqui algumas ameaças. Feita a limpeza. Nós vamos agora fazer um escaneamento completo do computador com o Quick Heal. E volto ao final deste processo com os resultados. Ao final do escaneamento do Quick Heal, apenas cinco alertas de ameaça foram encontrados de arquivos suspeitos presentes no diretório temporário. Eu não sei por que razão ele não os excluiu. Bem, vou agora reinicializar o computador. Em seguida, passar o CCleaner e volto com os resultados do Malwarebytes. Ao final do escaneamento com o Malwarebytes, foram encontrados seis objetos infectados. Quatro contaminados pelo Spyware Passwords, sendo dois arquivos de registro. E o Trojan Agent. Vamos eliminá-los todos. Como não temos itens maliciosos neste momento na memória RAM, não há necessidade de reinicializarmos o computador. Vou agora fazer uma verificação com o Hitman Pro e retorno ao final deste processo com os resultados. Ao final do escaneamento com o Hitman Pro, nada foi encontrado. Vou agora fazer um escaneamento com o Super Antispyware e com o Norton Power Eraser e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento com o Super Antispyware, foram detectadas duas ameaças. Isto são arquivos de um Trojan. E o Norton Power Eraser não encontrou nada. E o Norton Power Eraser não encontrou nada. E também de RUG Softwares. E também de RUG Softwares. Precisa reduzir o consumo de memória RAM, ainda muito alto, e também o número de serviços ativos, de 10 para no máximo algo em torno de 2 a 3. É um software pago. Neste momento, eu não recomendo o uso do QuickHail. Bem, era isto por hoje. Deixem os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com Meu Twitter é VictorH2007 Até a próxima!